Boa tarde, o Egrégio Tribunal Pleno reúne-se neste momento em sessão solene híbrida sobre a presidência do excelentíssimo desembargador do trabalho José Ernesto Manzi, presidente, para posse do excelentíssimo juiz do trabalho Narbal Antônio de Mendoza Filete, nomeado mediante promoção pelo critério de merecimento ao cargo de desembargador do Tribunal Regional Nacional do Trabalho da 12ª Região, na vaga decorrente da aposentadoria da excelentíssima desembargadora do trabalho Gisele Pereira Alexandrino. Aos que se encontram presentes, solicito que recebo em pé as excelentíssimas desembargadoras e os excelentíssimos embargadores do trabalho e o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina. Obrigado. 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 De ordem do excelentíssimo desembargador do trabalho presidente, convido as autoridades a seguirem nominadas para compor a mesa de honra. Excelentíssimo ministro do Tribunal Superior do Trabalho, doutor Alexandre Ramos, neste ato representando o presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Excelentíssimo procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina, doutor Marcelo Gomes Neves. Excelentíssimo a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Santa Catarina, doutora Cláudia da Silva Prudêncio. Informo que compõe a mesa de honra de forma telepresencial, o excelentíssimo desembargador presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, doutor Ricardo Teixeira do Vale Pereira. Registro ainda que as autoridades presentes nestas solenidades serão nominadas após o pronunciamento do excelentíssimo doutor Narbal Antônio de Mendonça Filete. Com a palavra, o excelentíssimo desembargador do Trabalho, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, doutor José Ernesto Manzi. Boa tarde a todos e todas. Declaro aberta a sessão solene destinada à posse do excelentíssimo juiz do trabalho Narbal Antônio de Mendonça Filete, no cargo de desembargador do trabalho no Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Cumprimento as autoridades que compõem o dispositivo de honra presencial e virtual e que prestigiam esta solenidade. Convido o excelentíssimo desembargador do trabalho, Graço Ricardo Barbosa Petroni, para conduzir ao recinto o excelentíssimo juiz do trabalho Narbal Antônio de Mendonça Filete. Aplausos. 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 Convido a todos e todas a acompanharem posição de respeito à execução do Hino Nacional Brasileiro. Aplausos. 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 Música 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 Convido o excelentíssimo juiz do trabalho Narbal Antônio Mendoza Filete a prestar compromisso do seu cargo Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região Cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República Música 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 Solicito ao senhor secretário-geral que proceda a leitura do termo de compromisso e posse Termo de compromisso e posse do excelentíssimo senhor Narbal Antônio de Mendoza Filete no cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região Aos seis dias do mês de maio do ano de 2022 na sala de sessões do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região cito na rua Esteves Júnior número 395 nesta cidade de Florianópolis estado de Santa Catarina perante o excelentíssimo desembargador presidente José Ernesto Manzi o excelentíssimo senhor Narbal Antônio de Mendoza Filete gestitular da segunda vara do trabalho de Tubarão toma posse e entra em exercício no cargo desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região promovido por merecimento mediante decreto de 11 de abril de 2022 publicado no Diário Oficial da União em 12 de abril de 2022 sessão 2 à página 1 em vaga decorrente da aposentadoria da excelentíssima desembargadora Gisele Pereira Alexandrino satisfeitas as formalidades legais prestam em possado neste ato o compromisso de desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República e para constar Vera Lúcia Junques lotada no Serviço de Desenvolvimento de Pessoas digitou o presente termo que vai sobrescrito por Roberto Carlos Delmeida secretário-geral judiciário e assinado pelo excelentíssimo desembargador presidente e pelo em possado declaro em possado o excelentíssimo juiz do trabalho Narbal Antônio de Mendoza Filete no cargo de desembargador do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª região Neste momento, cumprindo o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 2º da Resolução Administrativa nº 58-2003, o excelentíssimo desembargador do trabalho José Ernesto Manzi presidente, entrega a faixa e a insígnia da ordem catarinense do mérito judiciário do trabalho ao excelentíssimo desembargador do trabalho Narbal Antônio de Mendoza Filete que serão trazidas pelos seus filhos, Maria Eduardo Filete e Otávio Filete e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. 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 O samaru now é o Novéu desembargador Narbal hoje. Essa formalização que veio em tempo, desembargador Narbal, parabéns. Sucesso. Continue atuando da forma como sempre atuou, porque está funcionando. Você tem o apreço do Ministério Público e não só meu, de todos os meus colegas, ratificando aqui o seu nome como o novo, ou o novel desembargador do trabalho. Parabéns, felicidades. Obrigada. Quero fazer um cumprimento muito carinhoso ao nosso ministro, TST, doutor Alexandre Ramos, que nos recebe tão carinhosamente bem no seu gabinete, lá em Brasília, a toda a advocacia catarinense. Quero fazer um cumprimento também muito carinhoso ao nosso presidente do Tribunal Regional do Trabalho, 12ª Região, doutor José Ernesto Manzi, que está sendo um grande parceiro e um amigo da advocacia catarinense. Cumprimentar aqui o nosso procurador-geral, cumprimentar todos os senhores e senhoras desembargadores, cumprimentar os nossos amigos, nossos familiares, cumprimento especial o nosso hoje empossado, doutor Narbal Filete, e cumprimentar a advocacia catarinense, na pessoa do meu irmão, de ordem, nosso vice-presidente nacional do Conselho Federal, doutor Rafael de Assis Horn. Bom, hoje, além de saudar e parabenizar o hoje empossado desembargador Narbal Antônio Mendonça Filete, por sua posse no Tribunal Regional do Trabalho, da 12ª Região, uso dessa oportunidade para reafirmar nossa parceria da OAB de Santa Catarina com este tribunal. O desembargador Narbal é merecedor da promoção, que tem destacado a atuação, especialmente no sul de Santa Catarina, com uma trajetória de mais de três décadas na justiça do trabalho. Doutor Narbal, além de um grande amigo, professor, esposo, pai, filho, magistrado, é um ser incrível, de alma leve e um amigo da advocacia catarinense. Não há dúvidas, doutor Narbal, que a sua experiência vem para aperfeiçoar a atuação no TRT e colaborar na entrega da prestação jurisdicional à nossa sociedade. Ganhamos todos nós. Ressalto ainda que a posse do doutor Narbal é motivo de alegria e muito orgulho para todos nós, da OAB Seccional de Santa Catarina. O desembargador é irmão de um dos nossos diretores do sistema OAB, o meu grande amigo, irmão de ordem e de alma, doutor Erivelto Filete, que hoje está na luta pelo fortalecimento da advocacia como tesoureiro da nossa Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina. Aproveito desta ocasião para reafirmar a excelente interlocução entre a OAB de Santa Catarina e o Tribunal Regional do Trabalho. De antemão, agradeço por toda a parceria que vem sendo fortalecida durante esses quatro primeiros meses de gestão, desde que assumi a presidência da Seccional Catarinense, na pessoa do nosso presidente, doutor José Ernesto Manzi. Um de nossos principais pleitos, que era o retorno das atividades presenciais no judiciário, demanda que foi acolhida por este tribunal. Nossa gratidão, nosso muito obrigado. Este foi um enorme avanço conquistado em conjunto, em favor da advocacia catarinense e o pleno acesso à justiça. Mesmo com ferramentas digitais disponibilizadas pelo TRT, a decisão garantiu aos advogados e advogadas a opção de escolher outras modalidades de trabalho junto a esta corte. Consideramos que o judiciário inteiramente acessível é essencial para o pleno exercício profissional da advocacia. Desta forma, ganha o profissional, mas principalmente o jurisdicionado. O nosso TRT hoje é referência na atuação jurisdicional. Mesmo diante de tantos desafios, nós, advogados, militantes na área do direito de trabalho, conseguimos ter acesso ao balcão virtual com excelente atendimento. As audiências telepresenciais estão ocorrendo de maneiras ágeis e seguras. Temos a possibilidade de optar por audiências híbridas. Enfim, conseguimos juntos e juntas avançar trabalhando, mesmo diante em tempos de tantas dificuldades para a humanidade. Hoje, enquanto representante dos 46 mil advogados e advogadas do nosso Estado, muitos deles atuando na esfera trabalhista, têm uma preocupação, presidente, com os fechamentos das varas por todo o Estado. Mas entendo que a boa interlocução entre a UAB e o TRT vai fazer com que cheguemos a uma convergência de ideias. Nossa, muito obrigada por sempre nos ouvir. Não há como negar que a pandemia trouxe a nós novos hábitos, novas rotinas e novas formas de trabalho. O online veio para ficar. Concordamos absolutamente que há sim funções e instituições que podem e devem ser adequadas a essas novas realidades. Porém, também consideramos ser imprecedível a garantia do pleno acesso à justiça, tanto aos jurisdicionados quanto à advocacia. Nossa atuação vem repercutindo entre todos os poderes do nosso Estado. Quem me conhece ou acompanha um pouco da minha trajetória sabe o quanto eu amo o que faço e o amor pela advocacia e pela Ordem dos Advogados de Santa Catarina, instituição que me dou voluntariamente há 22 anos e fez com que eu aceitasse o desafio de concorrer e ser eleita a primeira mulher em 89 anos de história do OAB de Santa Catarina. E como presidente, tenho como obrigação não só a defesa das nossas prerrogativas, dos advogados e das advogadas de Santa Catarina, mas também venho trabalhando incansavelmente pela valorização e respeito da nossa classe. Tenho clareza que a minha atuação junto à nossa diretoria vai além. Precisamos trabalhar por uma sociedade mais justa e igualitária, para que todos e todas tenham o pleno acesso à justiça e seus direitos assegurados, mantendo sempre o diálogo respeitoso. E assim, trabalharemos neste treino. Meu muito obrigada. Narbal, sucesso sempre. Concedo a palavra à excelentíssima desembargadora do trabalho, Lígia Maria Teixeira Gouveia, para falar em nome do tribunal. Funcionou? Ah, isso faz parte do rito. Eu sou do teatro, né? Todos sabem. Eu digo que é um... Dentro de uma situação de desconforto, que eu tenho sido avisada há meia hora atrás que eu ia saudar o desembargador Narbal, eu me sinto também numa área de bastante conforto. Porque eu vou fazer saudação de uma pessoa que me toca muito. Eu vou fazer talvez com alguns deslizes emocionais. E vou narrar porque eu peço desculpas, que eu acho que não era, ele merecia um discurso elaborado, né? Eu vou fazer um discurso do coração, que no tribunal não é muito comum. Mas eu vou primeiramente dar alguns dados, que faz praxe, é praxe nessa função que eu hoje faço, dos dados do desembargador Narbal, porque algumas pessoas podem não lhe conhecer muito. Narbal Antônio de Mendonça Filete é natural de Tubarão, natural de Santa Catarina, formado em Direito na Unisul e mestre em Ciência Jurídica pela Univale, onde também se especializou em Dogmática Jurídica e Teoria e Análise Econômicas. Possui trajetória de três décadas e meia na Justiça do Trabalho. Eu bem o sei. Ele ingressou como servidor em 1987. Também o sei. E vivi isso com ele. Até se tornar um juiz seis anos depois. Na sequência, ele foi promovido por merecimento e para as varas de Criciúma, em primeira junta de conciliação e julgamento, na época de Criciúma, enfim. Em complemento a essa atividade judicante, nos últimos 29 anos ele tem atuado em atividades não só do tribunal, como membro de comissões, de concurso, gestor do Programa de Trabalho Seguro e outras situações que são complementares no tribunal, mas ele tem respondido sempre, sempre ele responde com muita seriedade e responsabilidade pelos atos que lhes são atribuídos. Foi dirigente também das associações de magistratura, de trabalho da 12ª região, e nacional também a Namatra, e outros cargos. O juiz Narbal toma posse nesta sexta-feira no cargo deixado pela desembargadora do Tribunal Regional, desembargadora Gisele. Ele tem que rastrear um bom caminho, ele tem que rastrear um caminho de muita batalha, de muita dureza, que não para ele não é difícil, para fazer jus à cadeira da desembargadora Gisele, que nos deixou muito precocemente, e ela sabe que ela nos deixou com um espectro de seriedade, de diligência, de preocupação, de amor à instituição. Mas eu acho que em relação a isso, nós vamos, a desembargadora Gisele será bastante bem substituída. Eu falo um pouco do Narbal que eu conheço, e eu conheço quando ele tinha 19 anos, de 1987, quando ele foi, através de concurso público, ele foi, como técnico judiciário, lotado na primeira vara de tubarão que eu presidi à época. O doutor Marcelo está rindo porque ele também me deu essa palavra numa cerimônia de posse dele, e que eu também não estava preparada, não é? Só que pelo doutor Marcelo eu tinha menos conhecimento dele, eu conhecia, mas foi bastante agradável, de qualquer maneira. Então ele está rindo de mim, né? Que é a segunda vez que eu me vejo nessa situação. Mas o Narbal tinha 19 anos, ingressou na vara e sempre foi muito batalhador. Eu poderia dizer dele que efetivamente, como o Calil Gibran diz, que todo trabalho é vazio se não é feito com amor. Isso é uma frase do Calil Gibran que eu gostei. E o Narbal é isso. Ele entrou com 19 anos, com muita vontade de trabalhar. Já tinha trabalhado na Câmara de Vereadores de Tubarão dois anos, que eu não lembro, não é? Mas ele entrou com muita vontade de aprender. Ele entrou para aprender. Eu sempre tenho muita apreciação pelas pessoas que querem aprender sempre. Ele era muito jovem, queria aprender. Eu não sou tão, mas eu gosto de aprender. Estou aprendendo hoje, né? Aprendendo hoje que a gente pode falar no tribunal, para colegas, eméritos, ministros do Tribunal Superior do Trabalho, enfim, de improviso, talvez sem dizer muita bobagem. Mas o desembargador Narbal tem um traço extremamente importante. E logo em seguida, alguns anos depois, um, dois anos, ele foi guindado por merecimento a meu assessor. E aí eu tive um cravo no pé, né? Porque todos os dias eu trabalhava em casa de manhã, fazia as minhas sentenças de manhã. E antes dele ir para a Fara, ele passava lá, junta de conciliação, para pegar as minhas sentenças, as minhas sentenças do dia, né? E sempre ele ia lá buscar e eu tinha que estar... E ele cuidava também dos meus prazos, assim, de uma maneira bem carrasca, né? Uma vez eu tive um processo, que ele deve saber que é a nossa história, um processo muito difícil, um tubarão muito difícil. O desembargador Manzi era juiz lá, meu substituto na época, substituto da Vara. E esse processo era muito difícil e doloroso e eu sabia... O juiz Manzi se declarou impedido ou suspeito por algum motivo e eu tinha muita coisa que eu sabia de fora, processo, tendo um vínculo de emprego muito complicado e foram aqueles que eu sentei e pensava assim, esse é aquele processo que a gente tem vontade de se fachar, exploda-se, né? Exploda-se, realmente incinere-se, é o processo da incineração, muito complicado. E ele ficou lá com a minha continha e aí, de vez em quando ele chegou e é aquele processo da história, ele está sentado na minha cirurgia, um dia ele sai. E aí, de novo, outra vez ele voltava, doutora, aquele processo, eu disse, olha, esse processo não vai ter prazo, eu não vou, eu tenho que sentar e pensar e me deslindar de muitas situações que eu conheço. Enfim, foi um processo que foi histórico porque ele não me, ele não deixava, eu com aquela, toda aquela ansiedade de fazer o processo, mas eu tinha dificuldade mesmo de enfrentar o assunto e ele me cobrando. Então, ele é desse tipo, ele veio pra me carrasquear, né? De brinquedo, né, Narbal? Era uma brincadeira. Mas o que eu posso dizer é que ele vem de uma família de muito trabalho, família, a Dona Eva, professora, o senhor Narbal, que eu conheci até pouco tempo, que ele nos deixou há pouco tempo, uma família toda de irmãos, cinco irmãos, de muita luta em relação a trabalho. Então, ele aprendeu muito cedo que era trabalho e se vocacionou pra ser juiz. Ele é uma vocação. Eu tenho o compromisso de dizer nesse momento que ele teve uma vocação. Ele passou a ser meu assessor e ele tinha sempre essa... Eu vou estudar, eu vou ser juiz e realmente foi meu aluno na universidade. Eu acho que não foi em direito de trabalho, acho que deve ter sido em produção, mas foi meu aluno na universidade e sempre competente, sempre preocupado. Tenho o apoio dessa família maravilhosa, da Sandra, que desde aquela época já estavam de namoro, né, Sandra, há muito tempo já, há alguns anos. dois filhos também que ele cria com muito amor, muito afeto. Ele ama esses filhos. Então, é uma família que no passado foi um berço realmente que ele teve de aprender o valor do trabalho e de batalhar por isso. E ele tem uma família de grande apoio pra ele, que eu entendo que é muito importante também, principalmente numa função da magistratura, que é uma função indelevelmente, permanentemente, uma função de empenho, de compromisso. Nós temos a... Quem ingressa na magistratura com compromisso tem sempre o meu maior respeito. Então, realmente, a respeito disso, o que eu posso dizer é que o desembargador Narbal tem um traço muito importante na vida de ser responsável. Ele entrou três vezes numa lista de merecimento porque realmente merecia. Ele tem um grande futuro pela frente. O Tribunal Regional do Trabalho tem uma expectativa muito grande em relação a ele. Nós já ouvimos o doutor Marcelo, que é um segmento, falando a respeito do perfil do nosso amigo, a doutora Cláudia também. e nós sabemos, os colegas, o ministro Alexandre, que foi seu colega de concurso, também conhece. Nós todos conhecemos e o que eu posso desejar? Posso desejar que ele continue sendo feliz na magistratura. Porque eu não entendo que se possa exercer a magistratura sem ser feliz, sem gostar de fazer o que se faz. eu não compreendo a magistratura fora disso. Realmente, talvez eu seja uma pessoa já um dromedário a essas alturas. Talvez eu não seja mais o perfil da magistratura. Mas eu acho que a magistratura exige isso. Exige dedicação, exige empenho e exige muito amor pelo que se faz. E esse amor é todos os dias. E esse amor é em cada ato. eu sei que eu não posso dizer muito mais a respeito do desembargador Narbal. Porque, realmente, a minha parte emotiva aqui é que está me comandando. Embora eu saiba, também acho que os meus colegas saibam, que eu mesmo dentro da emotividade eu tenho bastante racionalidade. Eu consigo isolar os conceitos. Então, o que eu desejo para o desembargador Narbal, eu gostaria que ele tivesse tido um discurso mais preparado, mais elaborado, mas, realmente, o que eu pude foi fazer um discurso do coração. Aquela pessoa que acredita na outra, aquela pessoa que sempre estará aqui, eu sempre estarei aqui para, que eu não preciso dar força para o desembargador Narbal, mas sabendo que ele vai ser uma força para esse tribunal, ele vai ser um empenho para esse tribunal e que nós estamos realmente todos aqui em festa no dia de hoje. Obrigada. Embargadora Lígia Gouveia foi colocada numa situação delicada, mas eu acho que a situação do desembargador empossado que nós ouviremos agora será ainda mais delicada depois de um discurso tão emocionante. E é ele que eu concedo a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador José Ernesto Manzi, muito digno presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª região. Excelentíssimo senhor Alexandre Luiz Ramos, muito digno ministro do Tribunal Superior do Trabalho, meu colega de concurso. Excelentíssimo senhor procurador Marcelo Góz Neves, muito digno procurador regional do trabalho da 12ª região. Excelentíssima senhora Cláudia da Silva Prudêncio, muito digna presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão de Santa Catarina. E em nome de vossas excelências, eu cumprimento as autoridades presentes nesta sessão solene. Meus familiares, senhoras e senhores, inicialmente eu agradeço as palavras do excelentíssimo procurador regional, da excelentíssima presidente da sessão da OAB de Santa Catarina, as palavras que a mim foram dirigidas, mas faço um agradecimento especial à desembargadora Lígia, que embora tenha utilizado da palavra por improviso, falou com coração e acertou meu coração. Vocês vão saber porquê, os senhores e as senhoras vão saber porquê. Peço licença para me dirigir às senhoras e aos senhores sob os auspícios da literatura e da música, duas das maiores criações da humanidade. 6 de maio de 2022. Há 35 anos, dois meses e oito dias, tomei posse como servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região no cargo de auxiliar judiciário. Completo hoje 28 anos e cinco dias e cinco meses, perdão, como juiz do trabalho deste regional. Respectivamente, já se vão longe os anos de 1987 e 1993. Essa não é uma contagem de tempo de náufrago à espera de socorro. Tampouco a contagem de marcas nas paredes da cela de quem está a cumprir uma pena. Definitivamente não é. É o relembrar de um período de orgulho e prazer de servir o melhor possível à Justiça do Trabalho e a este tribunal. De alguém que acreditou e acredita ainda muito jovem nas causas da Justiça Social. Nesta data, agora como desembargador, com entusiasmo, motivação e comprometimento, renovo o compromisso realizado a pouco. Compromisso de, com humildade, mas também com coragem, destemor, independência e imparcialidade, cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis da República. Reforço o compromisso com a Justiça do Trabalho, com este tribunal, com o Brasil e com a Justiça Social. Renovo aos meus pares, juízes de primeiro e segundo graus, a honra de compor tribunal tão respeitado em nível nacional. Um regional de vanguarda, especialmente na prestação jurisdicional célere e de qualidade e nos temas da tecnologia da informação, da gestão processual, dos métodos conciliatórios, da transparência e dos programas de prevenção de acidentes de trabalho e de combate ao trabalho infantil e estímulo-aprendizagem. Aproveito a oportunidade para realçar a missão e a importância da justiça do trabalho. Conquanto a lei trabalhista seja imanentemente protetiva, como sabemos, ao contrário do que alguns preconizam, por meio da aplicação do direito do trabalho, esta especializada não ampara apenas aos trabalhadores. Assiste também aqueles que contratam o trabalho sob suas várias espécies, na medida em que estabiliza as relações laborais e mantém a paz na sociedade. É a justiça com vocação social, fundamental no mistério de mediar o capital e o trabalho. O mundo mudou muito nesses 35 anos, desembargadora Lígia. Fomos do analógico ao digital, das correspondências manuais às mensagens instantâneas por meio de aplicativos, das ligações de áudio em simples telefones às ligações de vídeo por celulares, da então incipiente rede mundial de computadores à super conectividade por meio do 5G. Iniciamos agora uma tal era do metaverso e os especialistas afirmam que não estamos nem perto do ápice dos impactos da inteligência artificial, do meio ambiente digital e dos algoritmos na vida das pessoas, inclusive e muito fortemente no campo do trabalho. No período, muitas mudanças ocorreram na justiça do trabalho. Passamos da máquina de escrever manual ao computador, dos autos físicos aos autos 100% digitais. Fomos das audiências presenciais às audiências telepresenciais, do labor nas unidades judiciárias ao trabalho remoto em nossas residências, todas situações certamente antecipadas em alguns anos em face da pandemia da Covid. No campo legislativo, várias foram as mudanças, algumas extensas e profundas, outras não, porém todas com impacto nas searas dos direitos material e instrumental. Reputo as mais importantes, a reforma do CPC em 1994, o novo CPC em 2002, o novo Código Civil em 2002, o novo CPC em 2015 e a cognominada reforma trabalhista de 2017. Esta, aliás, proclamou a atração de investimentos internacionais, a criação de milhões de postos de trabalho, a geração de maior renda e a desoneração da folha de pagamento com os consequentes estímulos da economia. Nenhum desses objetivos foi alcançado, pelo menos até o momento. No campo do direito do trabalho, a flagrante intenção de grupos na deforma do seu núcleo protetivo, de precarização das condições laborais e do resultante empobrecimento da população. como não é novidade, também testemunhamos há muito o paulatino esvaziamento da competência material da justiça do trabalho. Senhoras e senhores, o desenvolvimento econômico é importante e deve ser perseguido. O Brasil é um país capitalista, por certo. Está reconhecido em nossa Constituição no artigo 170 que a todos é assegurado o livre exercício de qualquer atividade econômica a livre iniciativa. Todavia, também está registrado na Carta Magna no mesmo cânon que a ordem econômica está fundada na valorização do trabalho humano assegurando existência digna a todos conforme os itames da justiça social observados os princípios da redução das desigualdades e a busca do pleno emprego. E não podemos descurar do disposto no artigo 3º que assenta ser objetivo fundamental da República construir uma sociedade livre, justa e solidária com desenvolvimento nacional erradicando a pobreza e a marginalização reduzindo as desigualdades sociais e regionais e promovendo o bem de todos sem qualquer preconceito e forma de discriminação. Além da economia forte da importância indispensável da manutenção das instituições e da democracia será importante a realocação do emprego como ponto central das políticas públicas. Desenvolvimento econômico sem desenvolvimento humano sem melhora das condições de vida das pessoas faz só postergar problemas sociais estruturais para 5, 10, 20, 30 anos. O índice de desenvolvimento humano forte é economia forte. é preciso como disse Galeano em seu poema Os Ninguens que as pessoas deixem de ser apenas recursos humanos para serem seres humanos. Nesses 35 anos houve fluxos e influxos no campo político. Apesar de muitos avanços vivemos tempos obscuros e de retrocessos no planeta inteiro. Negação da ciência, banalização do sofrimento, desconsideração da morte, falta de empatia, sectarismo, intolerância e preconceitos de todos os matizes, polarização política e disseminação de notícias falsas. Não será em vão, todavia, ao menos em nosso país, que cada um contribua para o necessário avanço nos sítios político, institucional e econômico e das relações humanas e do trabalho. Disse-me um amigo certa feita que já não tenho idade para ser ingênuo, mas não me parece difícil fazer deste um lugar melhor com justiça para todos. Dom Quixote, o cavaleiro da triste figura da obra de Cervantes, ponderou a Sancho Pança, seu fiel escudeiro. Mudar o mundo, meu amigo Sancho, não é loucura, não é utopia, é justiça. Essa tarefa cabe especialmente a nós que exercemos posição de destaque na sociedade. Não pretendo ser ingênuo e romântico, mas basta um pouco de amor, um pouco de empatia, que é a palavra da moda. Como diz a canção Closer to the Heart da banda canadense Rush, em homenagem ao meu filho, e os homens em posições de destaque devem ser os pioneiros a mudar uma nova realidade, mais próxima do coração, bem mais próxima do coração. Tenho certo que a Justiça do Trabalho e todos os seus integrantes não se furtarão a enfrentar os desafios vindouros da contemporaneidade, da revolução digital e das novas configurações do trabalho, assegurando os direitos fundamentais sociais a quem os possui, contribuindo para os desenvolvimentos humano e econômico do país. Mas não cansarei mais, as senhoras e os senhores, com constatações desse já esse. Conquanto eu não renuncie às minhas convicções políticas, não políticas partidárias, por óbvio, esta fala não é um manifesto político, não é um ato de proselitismo, trata-se tão somente da constatação de conjunturas passadas e presentes. 35 anos nesta Justiça, mais de 28 anos como magistrado. Os dessabores da carreira, os dessabores em face da carreira ficaram no pretérito. Permeado por satisfações pessoais e profissionais, cada santo dia valeu a pena. Cada santo dia valerá a pena. 6 de maio de 2022 é um dos dias mais felizes da minha vida. Muita gente aqui sabe disso. Não cheguei aqui sozinho, nada produzi sozinho, nada conquistei sozinho. Todo esse tempo ombreiei ou fui ombreado por muitos. O catedrático português Antônio Nóvoa em discurso de agradecimento em terras brasileiras tratou do significado da gratidão em São Tomás de Aquino. No tratado da gratidão, Tomás de Aquino, filósofo e doutor da Igreja Católica, destacou os três níveis da gratidão. Um nível superficial, um nível intermédio e um nível mais profundo. O nível superficial é aquele do reconhecimento, do reconhecimento intelectual, do nível cerebral, do nível cognitivo do reconhecimento. Assim tratam os povos de língua inglesa e alemã. O segundo nível é o nível do agradecimento, do dar graças a alguém por aquilo que alguém fez por nós, como falam franceses, espanhóis e italianos, por exemplo. O terceiro nível mais profundo do agradecimento é o plano do vínculo. É o plano que nos faz sentir conectados e comprometidos com o outro. Segundo o professor Lusitano, somente na língua portuguesa é que se agradece no terceiro nível, o nível mais profundo do tratado da gratidão. Dizemos obrigado. E obrigado quer dizer isso mesmo. Eu fico obrigado. Fico obrigado perante você. Fico comprometido com você. Na mesma esteira, cito a poesia de Cris, pitimente que muitos atribuem autoria a uma das maiores poetisas do Brasil, Cora Coralino. Diz a autora, sou feita de retalhos, pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e que vou costurando na alma. Nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas me acrescentam e me fazem ser quem eu sou. Em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior. Em cada retalho, uma vida, uma lição, um carinho, uma saudade. Que me tornam mais pessoa, mais humana, mais completa. E penso que é assim mesmo que a vida se faz, de pedaços de outras gentes que vão se tornando parte da gente também. E a melhor parte é que nunca estaremos prontos, finalizados. que eu também possa deixar pedacinhos de mim pelos caminhos e que eles possam ser parte das suas histórias. Diz a autora. E aí termina a autora. E que assim, de retalho em retalho, possamos nos tornar um dia o imenso bordado de nós. Neste momento, faço uma ode à gratidão para agradecer a todos os retalhos da minha vida no terceiro nível preconizado por São Tomás de Aquilo. Agradeço aos colegas de magistério e aos meus alunos da graduação e da pós-graduação por me fazerem estudar ainda mais e me manter atualizado. Agradeço às senhoras e aos senhores advogados que atuaram comigo nesses anos todos. E aqui aponto o nome do saudoso advogado Eduardo Luiz Mussi, causídico alentado e combatível de gentileza e cultura ímpares. agradeço aos trabalhadores e empregadores do Brasil, especialmente os de nossa Bela e Santa Catarina. Eles são os destinatários do nosso trabalho. Agradeço a todos os empregados terceirizados que atuaram e atuam neste tribunal e nas unidades judiciárias, o que faço em nome de Maria Sueli Cascais de Souza, que trabalhava na segunda vara do trabalho de Tubarão. agradeço a todos os servidores que comigo trabalharam com o desiderato de distribuição de justiça expedita e eficiente e com eles divido a comenda da Ordem Catarinense e do mérito judiciário do trabalho que me foi otorgada hoje. São e foram eles os servidores da primeira vara do trabalho de Criciúma, da qual fui juiz titular de 1998 a 2002 e os servidores de todos os gabinetes neste tribunal com os quais trabalhei desde 2006 quando fui convocado pela primeira vez para aqui atuar coincidentemente no gabinete da excelentíssima desembargadora aposentada Gisele Pereira Alexandre por quem nutro uma admiração muito forte muito grande. Agradeço e reconheço de forma especial aos servidores da segunda vara do trabalho de Tubarão da qual fui juiz titular de 2002 até hoje. Em Tubarão minha cidade azul e terra natal nestes últimos dias castigada por fortes chuvas e enchentes foram quase 20 anos de convivência com uma equipe maravilhosa produtiva e eficiente. destaco verdadeiros anjos da guarda José Xavier Andrade ex-diretor das unidades em que fui juiz titular já aposentado Eduardo Nunes meu assessor Maria Cristina Cândido Hanel assessora Robson Nirbal não é Narbal é Nirbal mesmo Robson Nirbal Mendes assistente do diretor e assistente de audiências lá de Tubarão e o alemão Bernardo Guesin diretor de secretaria são servidores públicos comprometidos com a causa da justiça laboral e que orgulham esta casa agora é a equipe coordenada por Silvana Scharschmidt Mara Brunelli Xavier e Josias Burg que vai me aturar inclusive quanto aos prazos destaco os juízes auxiliares que comigo dividiram a judicatura nas varas do trabalho não dá pra falar todos eu cito a primeira a juíza Sandra Silva dos Santos e o último o juiz Ricardo Jean nomino ainda quatro diletos colegas e amigos que estão há muito na mesma senda o juiz Ricardo Poque Nunes a juíza Maria Beatriz Vieira da Silva Guberte o juiz Reinaldo Branco de Moraes e a desembargadora Mirna Uleano Bertotti agradeço ao movimento associativo compondo as diretorias da Amatra 12 e da Anamatra compreendi a importância dessas entidades esse movimento me deu dois grandes colegas que hoje são amigos irmãos os Andrés o juiz André Machado Cavalcante da 13ª região Paraíba e o juiz André Gustavo Temcurvilela do Rio de Janeiro Primeira Região meu muito obrigado a quatro excepcionais magistrados que são destaque no meu caminhar profissional e com quem trabalhei na assessoria quando servidora ao saudoso juiz Luiz Garcia Neto que me possibilitou a primeira oportunidade de trabalho em gabinete e me ensinou como dizia ele a raciocinar no extremo para melhor aquilatar os enquadramentos jurídicos ao desembargador José Ernesto Manzi que me ensinou sobre ações cautelares e me desafiou a fichar o livro de Manuel Antônio Teixeira Filho sobre o tema levei algum tempo para o intento eram muitas as matérias para estudar para o concurso mas eu consegui terminar o trabalho presidente ao desembargador Grácio Ricardo Barbosa Petrônio grande amigo parceiro e incentivador e hoje meu condutor a este plenário foi quem me franqueou o material relativo ao concurso para juiz e me lecionou sobre muitos e importantes institutos jurídicos nas discussões para as minutas de sentenças o primeiro foi sobre a repercussão de verbas trabalhistas esse tema era muito difícil para um estudante do quarto ano do curso de direito foi sua excelência que nos idos de 1990 à noite foi jogar Grand Prix um incipiente joguinho de Fórmula 1 de computador na mesma máquina que trabalhamos o dia inteiro o computador era dele particular na época nós não tínhamos computador e deletou os arquivos de sete sentenças prontas que estavam em disquete cinco quartos para a posterior impressão segundo ele foi sem querer resultado trabalho em dobro no dia seguinte a desembargadora Lígia Maria Teixeira Gouveia querida amiga incentivadora e professora na graduação que me emprestou os primeiros livros de direito do trabalho e despertou minha paixão pela hermenêutica jurídica e com quem muito aprendi foi com sua excelência que eu em 1987 assistente substituto de audiências da então junta de conciliação e julgamento de tubarão após a entrada das partes na sala e de o advogado do autor informar que uma de suas três testemunhas não comparecera querendo eu mostrar que já tinha adquirido algum conhecimento processual rapidamente me debrucei sobre a mesa de sua excelência e perguntei a doutora Lígia se poderia registrar na ata a aplicação das combinações da confissão ficta a testemunha faltante a maioria dos presentes entenderá agradeço pois a todos os amigos e amigas que foram e são retalhos da minha vida todos não teria como nominá-los todos foram e são muitos e muitos estão neste plenário agora vindo de longe espero que venham outros a minha família grande meu muito obrigado aos meus sogros Pedro e Maria de Lu que me abraçaram como filho ainda na adolescência aos meus irmãos Patrício Evandro Erivelton e Patrícia e a minha prima irmã Giovanna aos meus cunhados e cunhadas aos meus sobrinhos e sobrinhas nomino o mais novo membro da família minha sobrinha neta Cecília de dois anos e seis meses uma perigosa sem tamanho a tia Adélia minha segunda mãe a minha mãe Eva a minha pequena Eva ao meu pai Narbal em memória a eles agradeço minha gênese a formação do caráter e a constituição de uma família grande e unida tenho muito orgulho deles cabe aqui um registro meu pai que sucumbiu a covid em abril de 2021 foi o primeiro responsável por eu estar aqui hoje com 18 anos fiz a inscrição para o concurso do TRT para o cargo de auxiliar judiciário a primeira prova seria realizada em Criciúma e meu pai me acompanhou ainda na saída de Tubarão disse a ele que devíamos voltar pois eu não estudara para o certame seria apenas perda de tempo da sua sabedoria simples meu pai ponderou alguém vai passar no concurso meu filho pode ser que sejas tu passei em segundo lugar e fui nomeado no ano seguinte depois com contato com o judiciário trabalhista e a magistratura do trabalho encontrei a minha aspiração e fui forjar o meu futuro pai embora não estejas fisicamente aqui agora nesta sessão solene que sempre dizias querer participar em tua homenagem declinei da caneta do presidente e assinei o termo de posse com a tua caneta esta que a mãe me presenteou no dia do meu aniversário de 2021 no ano em que nos deixaste saudades de ti muito obrigado a minha família pequena reconheço em público que vocês têm razão em casa o pai não tem jurisdição a minha esposa Sandra presente minha vida desde antes do início desta caminhada profissional o que dizer a minha companheira minha cúmplice e mãe dos meus filhos a tídrica como disseram Cazuza e Frejá na música do mesmo nome todo o amor que houver nessa vida aliás Guimarães Rosa tinha razão os outros eu conheci por acaso você eu encontrei porque era preciso obrigado meu amor agradeço aos meus filhos Maria Eduarda e Otávio vocês dois minhas crianças sabem porquê o momento exige que eu não deixe de registrar dois fatos que entrelaçam a magistratura e os meus pequenos numa oportunidade ainda muito criança Duda foi para o fórum comigo e assistiu as audiências que eu presidia quando fomos embora disse-me ela com óbvia ingenuidade poeril que não queria mais ser médica mas juiz juíza como eu pai é só tomar cafezinho e conversar com os amigos a tarde inteira né é é só isso Otávio o cara que hoje está maior que eu aliás não precisa muito como é fácil constatar também ainda pequeno ao me ver trabalhar em casa com o laptop perguntou se era daquele jeito que eu decidia quem era bom e quem era mal outra ingênua criança agradeço a cada retalho da coxa da minha vida de coração e obrigado a força criadora que me proporcionou e me proporciona uma vida absurdamente boa encerro com Fernando Pessoa tinha que ser com Fernando Pessoa que se tentizou como ninguém a necessidade de não ouvidarmos quem fomos e quem somos para moldarmos quem seremos disse ele a criança que fui chora na estrada deixei-a ali quando vim ser quem sou mas hoje vendo que o que sou é nada quero ir buscar quem fui onde ficou muito obrigado por estarem aqui hoje obrigado Obrigada. Convido a todos a acompanharem em posição de respeito a execução do hino de Santa Catarina. A CIDADE NO BRASIL 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 O excelentíssimo desembargador do trabalho presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, José Ernesto Manzi, registra e agradece a presença das excelentíssimas autoridades que compõem a mesa de honra e das a seguir nominadas que nos honram presencialmente e telepresencialmente. Sr. Vice-Presidente do Conselho Federal da OAB, Dr. Rafael Assis Horn. Sra. Doutora Conselheira Federal da OAB, Rejane Silva Chances. Sra. Procuradora do Estado, Dr. Isabel Parente Mendes Gomes, neste ato representando o Procurador-Geral do Estado de Santa Catarina. Sr. Corregedor-Geral do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Conselheiro José Ney Alberto Ascore. Sra. Coordenadora de Planejamento da Superintendência do Trabalho-Emprego em Santa Catarina, Keila Revelão Ferlin, neste ato representando a Superintendência. Sr. Chefe da Sessão Jurídica do 13º Batalhão de Infantaria Motorizada, segundo-tenente Anderson Andrei Moreto, neste ato representando o Comandante do 13º Batalhão de Infantaria Motorizada. Capitão Silvio Dalla Rosa, neste ato representando o Comandante da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada. Sr. Desembargador Aposentado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Dr. Rodrigo Colasso. Sras. e Srs. Desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina Aposentados, Dr. Ione Ramos, Dr. Antônio Carlos Facioli Chedidi, Dr. Gisele Pereira Alexandrino, Dr. Marta Maria Vila Alba Falcão Fábio. Sra. Presidente da Associação de Magistrados do Trabalho da 12ª Região, Amatra 12, Dr. Patrícia Pereira de Santana, neste ato representando a Ana Matra. Sr. Procurador-Chefe da União em Santa Catarina, Substituto Rafael Mendes dos Santos. Sra. Procuradora-Chefe da Procuradoria Federal em Santa Catarina, Dr. Gabriela Almeida Marcon. Sra. e Srs. Juízes do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Sra. Juízes do Trabalho da 1ª Região, Dr. André Gustavo Obtémcur Vilela. Sra. Juízes do Trabalho da 13ª Região, Dr. André Machado Cavalcante. Sra. Juízes do Trabalho Aposentados do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, Dr. Sebastião Tavares Pereira, Dr. Ricardo Córdoba Diniz. Sra. Procuradora-Federal da 4ª Região, Dr. Cristiane Cantarelli Poi. Sr. Procurador de Justiça do Ministério Público de Estado de Santa Catarina, Dr. Oswaldo Sioffi Jr. Sr. Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado da Paraíba, Dr. João Benjamin Delgado Neto. Sr. Conselheiro Estadual e Coordenador de Relacionamento com a Justiça do Trabalho da OAB Seccional de Santa Catarina, Dr. Ricardo Correia Júnior. Sr. Conselheiro Estadual da OAB Seccional de Santa Catarina, Dr. Ramon Antônio. Sr. Presidente da Subseção da OAB de Criciúma, Dr. Alisson Murilo Matos. Sra. Presidente da Subseção da OAB de Garopaba, Dr. Anatacha Carolina Figueiredo Pause. Sr. Presidente da Subseção da OAB de Tubarão, Dr. João Batista Blasius. Sr. Presidente Honorário do Colégio de Presidentes do Instituto dos Advogados do Brasil, Dr. Gilberto Lopes Pereira. Sr. Presidente do Instituto dos Advogados de Santa Catarina, Dr. Cássio Biff. Sra. Advogada Trabalhista, Diretora da Academia Catarinense de Letras Jurídicas, Dr. Alexandra Candemil. Sr. Presidente da Associação Catarinense de Advogados Trabalhistas, a Cate, Dr. Fabrício Mendes dos Santos. Sr. Presidente da Advogacia Trabalhista da Subseção da OAB de Criciúma, Dr. Rodrigo Custódio de Medeiros. Sr. Presidente do Município de Pescaria Braba, Davidson Souza. Sra. Procuradora do Município de Criciúma, Dr. Raquel de Souza Felício. Sra. Senhoras e senhores representantes de entidades de classes. Demais autoridades presentes, senhoras e senhores advogados, senhoras e senhores servidores, senhoras e senhores. solicitamos aos que estão presentes que permaneçam em seus lugares e por gentileza aguardem para que o empossado seja cumprimentado primeiramente pelo excelentíssimo desembargador do trabalho presidente e as autoridades que o compõem a mesa bem como pelos excelentíssimos desembargadores desta corte logo após as demais autoridades e os excelentíssimos juízes de primeiro grau seguidos dos familiares e dos convidados declaro encerrada a sessão folêmica